E hoje a nossa dica da Cética Decor é diretamente da casa da cliente. Hoje uma residência com ambientes integrados. Nós temos aqui o espaço do marido e ao lado o da mulher, aquele cantinho do churrasco. E a cuba por aqui é uma cuba bem prática lá da Cética Decor, nesse tom aqui no inox. E a torneira, gente, é uma torneira também super prática. Se nós tivéssemos duas pias aqui, ela também atenderia, porque ela gira completamente. Uma peça funcional, com bastante leveza, um recorte aqui mais retinho. Agora a gente vai conferir qual é a proposta que nós temos também aqui na parte da cozinha, que pede ainda mais funcionalidade. Já por aqui nós temos uma segunda proposta de cuba dupla agora, lá da Cética Decor. Uma peça bem funcional, para atender aqui o espaço gourmet. Temos o cantinho do churrasco na lateral e aqui o espaço que atende também a cozinha. Essa peça aqui é bem prática. Está preparando algo, lavou um tomate, uma salada, quer deixar escorrendo, já deixa aqui no cantinho. E nós temos a torneira gourmet, que é claro que não poderia faltar aqui dentro desse espaço. Essa peça aqui, que você consegue puxar aqui e lavar o espeto, uma peça maior, bem funcional, bem prática. E aqui ao lado, a torneira também. Importante lembrar, é uma peça bela, charmosa e também funcional, com água quente e fria. E claro, os acessórios da Cética Decor também presentes aqui nesse espaço, como é o caso do porta detergente. Na loja, vocês também encontram outros materiais, outras cores, para transformar o seu espaço. Gostou das dicas? Para saber mais, é só entrar em contato com a Cética, pelo telefone que está aqui na tela, QR Code aqui ao ladinho, ou então indo até a loja em Ciudad de Leste, no Paraguai. Cética Decor, sua casa é a nossa maior inspiração.